Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês como se planta cúrcuma e gengibre. O gengibre, que muitos de vocês já conhecem, e a cúrcuma, também conhecida como açafrão da terra. Essas duas espécies, pessoal, são primas. Elas são muito utilizadas na culinária asiática, principalmente. Mas elas têm muito no Brasil e é muito fácil de plantar também. Vocês podem usar as duas espécies depois de colhidas para fazer diversas coisas. Por exemplo, podem comer fresco, seco, em pó, podem colocar até em conserva. Eu uso muito para fazer tempero, chá e suco. Elas têm, pessoal, propriedades, muitas, muitas propriedades medicinais, conhecidas há milênios. Então, elas são antioxidantes, principalmente. E também a cúrcuma é antibactericida. São realmente muito boas para a imunidade como um todo. Então, um chazinho de cúrcuma com limão, por exemplo, é uma delícia. Gente, para vocês plantarem, vocês vão pegar as duas espécies. Elas são primas, tá? Então, elas funcionam dessa forma, no formato de um risoma. Tudo bem? Então, ou seja, elas vão crescer nessas raízes mesmo, como um tubérculo. E aí, vocês vão escolher para plantar. Podem procurar no mercado, na quitanda que estiver perto da casa de vocês, os risomas, né? Essas sementes que estejam saudáveis, que não estejam passadas. E de preferência que tenham essas gemas, esses olhinhos, estão vendo? Aqui também. Bem, porque daí a gente vai ter certeza que tem propensão para brotar. Então, pessoal, como vocês vão fazer? Vocês vão colocar num espaçamento mais ou menos de 10 centímetros. cada uma. E eu vou ensinar uma técnica para vocês. Vocês vão cobrir bem um pouquinho de terra. Uma terra fofa, com bastante matéria orgânica. Deixa ela respirar, assim, um pouquinho. Assim está bom também. Então, uma terra preta, bastante fofa, com matéria orgânica. Justamente porque são raízes, então elas vão precisar de espaço para crescer dentro do solo. E uma técnica bacana para essas duas espécies é que vocês vão colocar o vaso, pode ser só com terra ou com algo já plantado. Então, no caso, eu peguei esse com cebolinha e vão colocar em cima. Tudo bem? Assim em cima mesmo, de um jeito que ela fique confortável. Por quê? Porque esses tubérculos, você não precisa regar diretamente. Mas eles precisam estar sempre úmidos. Nunca encharcados, senão vocês vão matar o tubérculo, mas um pouco úmidos. Então, quando você regar, por exemplo, essa cebolinha que eu plantei, você pode ter certeza que pelos buraquinhos do vaso vão cair a água e ela vai umedecer aqui a cúrcuma. No caso dessa folha de cúrcuma também, que essa aqui já cresceu e eu estou tentando plantar de novo, é a mesma coisa. Então, a água vai escorrer por aqui e vai manter sempre a cúrcuma úmida. Então, pessoal, mais ou menos daqui a uma semana, entre uma semana e um mês, vão começar a brotar daqueles olhinhos as plantinhas. E aí, depois de um mês, vocês vão transplantar, quando a folha estiver parecida com essa aqui, vocês vão transplantar para um vaso mais fundo, porque como é uma raiz, vai ser um vaso que vai precisar de mais ou menos 30 centímetros. Tudo bem, gente? E a colheita mesmo vai ser só daqui a 7 meses, a 12 meses. Então, foram todas as informações, tá? Vocês podem colocar até 5 centímetros de profundidade. Essa aqui eu ainda vou pegar um vasinho, para também fazer essa mesma técnica que eu mostrei. E agora eu vou mostrar para vocês um gengibre, a folha do gengibre, e quando pode colher um gengibre, ainda aqui na Horta do Abraço. Esse aqui, pessoal, é um gengibre. Essa é a folha do gengibre. Então, justamente quando ela começa a ficar amarelada assim, quer dizer que a raiz, que é o que a gente usa, que é aquela parte que eu mostrei antes, já está pronta para ser usada. Então, aqui está um exemplo. Olha o gengibre já querendo sair da terra. E todas essas plantinhas aqui de gengibre. Elas são fáceis de identificar, inclusive elas ficam bem bonitas em casa. Pode até ser usada como paisagismo. Aqui também tem. Então é isso, pessoal. Tentem plantar a cúrcuma de vocês e o gengibre. Falem para a mãe e para o pai que é muito saudável e fica muito gostoso na comida também. Dá até para cozinhar com feijão, gengibre. Já fiz arroz com cúrcuma. O açafrão da terra fica uma delícia. E depois vocês me enviem fotos e vídeos do processo de plantio e de germinação de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.